Os astrônomos fizeram um estudo mais extenso até agora sobre como as estrelas são magneticamente ativas quando são jovens. Isso dá aos cientistas uma janela para como os raios-x de estrelas como o Sol, mas bilhões de anos mais jovens, podem evaporar parcial ou completamente as atmosferas dos planetas que os orbitam. Muitas estrelas começam suas vidas em aglomerados abertos, grupos frouxamente, compactados de estrelas com até alguns milhares de membros, todos formados aproximadamente ao mesmo tempo. Isso torna os aglomerados abertos valiosos para os astrônomos que investigam a evolução de estrelas e planetas, porque permitem o estudo de muitas estrelas de idades semelhantes forjadas no mesmo ambiente. Uma equipe de astrônomos liderada por Constantine Getman, da Penn State University, estudou uma amostra de mais de 6 mil estrelas em 10 diferentes aglomerados abertos com idades entre 7 milhões e 25 milhões de anos. Um dos objetivos deste estudo era aprender como os níveis de atividade magnética de estrelas como o nosso Sol mudam durante as primeiras dezenas de milhões de anos após sua formação. Getman e seus colegas usaram o Observatório de Raios-X Chandra da NASA para este estudo porque as estrelas que têm mais atividade ligada a campos magnéticos são mais brilhantes em raio-x. Esta imagem composta mostra um desses aglomerados, NGC 3293, que tem 11 milhões de anos e está localizado a cerca de 8.300 anos-luz da Terra na Via Láctea. A imagem contém raio-x do Chandra, roxo, bem como dados infravermelhos do Observatório Espacial Erxel da ESA, vermelho, dados, infravermelhos de comprimento de onda mais longo do telescópio espacial hospitcer aposentado da NASA, azul e branco, e dados ópticos do MPG, ESO Telescópio de 2,2 metros no Observatório de Lassila do ESO no Chile aparecendo em vermelho, branco e azul. Os pesquisadores combinaram os dados do Chandra sobre a atividade das estrelas com os dados do satélite Gaia da ESA, não mostrados na nova imagem, composta, para determinar quais estrelas estão nos aglomerados abertos e quais estão em primeiro plano ou no fundo. A equipe identificou quase mil membros do cluster. Eles combinaram seus resultados para os aglomerados abertos com estudos publicados anteriormente pelo Chandra de estrelas tão jovens quanto 500 mil anos de idade. A equipe descobriu que o brilho dos raios-x de estrelas jovens, semelhantes ao Sol, é aproximadamente constante nos primeiros milhões de anos e depois diminui de 7 a 25 milhões de anos de idade. Essa diminuição acontece mais rapidamente para estrelas mais pesadas. Para explicar esse declínio na atividade, a equipe de Jetman usou a compreensão dos astrônomos sobre o interior do Sol e de estrelas semelhantes ao Sol. Os campos magnéticos nessas estrelas são, gerados por um dinamo, um processo que envolve a rotação da estrela e também a convecção, a ascensão e queda do gás quente no interior da estrela. Por volta da idade de NGC 3293, os dínamos de estrelas semelhantes ao Sol tornam-se muito menos eficientes porque suas zonas de convecção se tornam menores à medida que envelhecem. Para estrelas com massas menores que a do Sol, este é um processo relativamente gradual. Para estrelas mais massivas, um dínamo se extingue porque a zona de convecção das estrelas desaparece. A atividade de uma estrela oferta diretamente os processos de formação de planetas no disco de gás e poeiras que envolve todas as estrelas nascentes. As estrelas jovens mais turbulentas e magneticamente ativas limpam rapidamente seus discos, interrompendo o crescimento dos planetas. Essa atividade, medida em raio-x, também afeta a habitabilidade e potencial dos planetas que surgem após o desaparecimento do disco. Se uma estrela é extremamente ativa, como acontece com muitas estrelas NGC 3293 nos dados do Chandra, os cientistas preveiam que ela explodirá planetas em seu sistema com raio-x energéticos e luz ultravioleta. Em alguns casos, essa barragem de alta energia pode fazer com que um planeta rochoso do tamanho da Terra perca muito de sua atmosfera original rica em hidrogênio por evaporação em alguns milhões de anos. Também pode remover uma atmosfera rica em dióxido de carbono que se forma mais tarde, a menos que seja protegida por um campo magnético. Nosso planeta possui seu próprio campo magnético que impediu tal resultado para a Terra. Um artigo, descrevendo esses resultados, foi publicado na edição de agosto do Tiestro Physical Journal e está disponível online. Os co-autores do artigo são Eric D. Feijanson e Patrick S. Brous da Penestat University, Gordon Pegarmir e do Untindon Institute for X-Ray Astronomy, Michael Akum do University of Oxford City, Thomas Prebich da Lwig-Maximilians Universitate e Vladimir Aseayra Petian, do Godard Space Flight Center da NASA. O Marsal Space Flight Center da NASA gerencia o programa Chandra. O Chandra X-Ray Center do Observatório Astrofísico Smithsonian controla as operações científicas de Cambridge, Massachusetts, e as operações de voo de Burlington, Massachusetts.